Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, assim como todos os seus familiares. Estão se cuidando direitinho? Estão lavando as mãos várias vezes ao dia, fazendo uso da máscara, evitando sair de casa. Lembre-se, hein? Se sair de casa, evite ao máximo aglomerações, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai continuar aqui com o nosso funcional Kids e hoje nós vamos fazer uma escada de agilidade. Ah, como assim? Eu criei uma, mas essa daqui precisa ter alguns materiais específicos. Então você não vai precisar disso. O que você vai fazer? Ou você vai usar, se a sua casa tiver pisos assim, com quadrados, você vai usar esses quadrados como referência. Se você não tiver, você pode fazer isso com barbante, com linha. Você põe uma linha, prende de um lado ao outro, pega um pedaço de papel, corte tiras, que nem essas daqui, ó. Essas não são de papel, são de EVA, mas daria na mesma, só no fio de papel porque ela rasga mais fácil. E aí você põe a atravessada. Então, a forma que você vai fazer esse instrumento vai ser a sua criatividade. Então, ah, posso usar linha, posso usar um lençol, enrolar um lençol. Só pode, você tem que pedir primeiro para a sua mãe. Se a sua mãe permitir que você enrole dois lençóis do lado, e aí coloque outros no meio, pode pegar uma meia e passar no meio. Só toma cuidado que você não vai poder pisar na meia, senão ela vai escorregar. Então, a meia não seria uma ideia muito boa, dependendo do seu piso. Mas dá para fazer. Se pisar aqui, por exemplo, é que nem uma meia, esse tecido, ele não escorrega. E eu não caí nenhuma vez aqui fazendo, tá bom? Então, aí você vai criar a sua escada de agilidade. E em cima disso, nós vamos fazer vários exercícios. Certo? Então, estão preparados? Primeiro, vamos fazer um pequeno alongamento aqui. Então, eu vou tirar aqui a minha escada. Vou colocá-la lá para trás. Nós vamos juntar aqui, ó. Sola do pé com a sola do pé. Segurando os dois pés. E vamos balançar um pouquinho a perna. Então, não puxe o calcanhar muito perto do seu quadril assim, não. Não precisa. Senão, você vai acabar machucando a sua virilha. Tá bom? Então, aqui, ó. Só alongar. A gente vai trabalhar muito membros inferiores, né? Porque são saltos. São saltos e são deslocamentos laterais. Tá bom? De frente também. Então, por isso que a gente vai alongar aqui bastante, tá? Eu estou fazendo descalço para não correr o risco de escorregar. Ah, pode fazer de tênis, né? Ah, de meio escorrega. Dependendo do piso. Como eu falei para você anteriormente. Se for um piso muito liso, ele pode escorregar sim, tá? Agora, descalço. Se você estiver fazendo, por exemplo, no quintal, tal, ou na frente da sua casa e tiver cimento, vai acabar machucando o seu pé. Aí é melhor você fazer de tênis. Leva a perna lá na frente, segura a ponta do pé e estende. Ah, Cassio, eu não consigo segurar na ponta do pé. Segura no meio da canela, que é no meio da perna, tá bom? Eu consigo segurar, então eu vou até o pé. Abaixa a cabeça lá. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Volta. Vamos fazer o outro lado. Expira. Mesma coisa, se não alcançar o pé, não tem problema. Segura no meio da canela aqui, ó. Expira. 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 Ok. Aproveita que essa perna está estendida, deixa ela lá, leva a outra aqui, ó, por cima e puxa o joelho na direção do seu peito e cresce a coluna. Tenta olhar sempre para frente. E faz a outra agora, passa por cima, puxa. Deixe as pernas cruzadas, estende o braço lá em cima. Volta. Ok. Coloque as duas mãos sobre o joelho. Olhe para um lado. Voltem. Olhe para o outro lado. Voltou. Olhe para o outro lado. Voltou. Olhe para o outro lado. Voltou Olha lá atrás Sem mexer a coluna Ok, pra frente agora olha pro chão Encosta o queixo no peito Olha pra frente, respira fundo Solta o ar de novo Respira fundo, enche bem o peito Estufa o peito lá na frente E solta o ar Ok, vamos lá então Começar nossa atividade Então vamos lá Primeiro nós vamos passar Normal como se fosse uma escada Só pulando, só que os dois pés Em cada, eu vou com o pé direito e o pé esquerdo Pé direito e o pé esquerdo e o pé direito Em cada divisória, tá bom? Então vamos lá, ó Direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo Dá a volta E vai de novo Vamos lá, cinco vezes Duas Duas Três Três Quatro Vamos lá Se cansa, hein Cinco Ok Agora a gente vai fazer cinco também Só que um pé em cada espaço Tudo bem? Vamos lá? Foi, ó Uma Uma Duas Três Três Quatro Vamos lá Última Cinco Respira Se precisar beber água, bebe Se não, vamos lá comigo Agora nós vamos pular Os dois pés fora Os dois dentro Os dois fora Os dois dentro Até chegar lá Também cinco vezes Vai Trabalha de resistência Pegou a amarelinha Todo mundo aí já vem pegar a amarelinha, né? Uma volta Vamos lá Não para não Duas Três Pode parar Vamos comigo Quatro Falta uma Para não Vai sair suando Cinco Dá uma respirada E já prepara para a próxima Então vamos lá Se precisar beber um pouquinho de água Beba um pouquinho de água Pronto? Eu já cansei, hein? Mas vamos lá Agora nós vamos fazer isso de lado Então eu vou Igual eu fiz a primeira vez Os dois pés em cada espaço Então eu vou direito Esquerdo Direito Esquerdo Tudo bem? Deixa eu só dar uma respirada Prepara E vai Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo E vai Uma volta Cinco Sempre cinco Duas voltas Duas voltas Três voltas Três voltas Quatro voltas São cada uma Cinco voltas Respira Respira Deixa só uma aqui Que sai do lugar Agora Nós vamos pular com os dois pés Também de lado Em todos os quadrados Tá bom? Então prepara Eu não sei quantos você fez na sua casa Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Você pode usar o piso aí E fazer até com mais Você não precisa ter exatamente isso daqui Então vamos lá Foi, ó Pulou Pulou Só de lado Uma volta Vamos lá Vamos suar isso, hein? Pulou 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 Duas voltas Pulou 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 Na hora que cair Amortece Faz um movimento De joelho Agachando Abaixando Pra você não cair muito forte Quatro voltas Não precisa fazer um barulhão Na hora de pular Tem que amortecer Usa tornozelo E joelho Cinco voltas Agora a mesma coisa Só que do outro lado Então eu vou virar pra lá Porque eu tava pulando Indo pelo lado esquerdo Agora eu vou pelo lado direito Foi Opa, peraí Que eu avancei aqui Vai Uma volta Duas voltas Três voltas Já cansei Toma água Quatro voltas A última Desse lado Cinco voltas Respira Bebe um pouquinho de água E a gente já continua Vamos lá? Agora Muita coordenação motor Então vem comigo Vou fazer devagar aqui Vou pôr direito Esquerdo Direito fora Tiro o pé esquerdo O esquerdo nem vai encostar no chão Esquerdo Direito Esquerdo Tiro direito Direito não encosta no chão Direito Esquerdo Direito Esquerdo no alto Eu vou fazer um pouquinho mais rápido Ok, então vamos lá Cinco voltas também Prepara Vai Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo E vai Uma volta Podemos acelerar? Vai Duas voltas Não consegui fazer rápido? Faz devagar no seu tempo aí Esse é mais coordenação motora Do que resistência Duas voltas, né? Ou a terceira já? Perdi a conta Vamos lá Faz conta que faz a terceira Quarta, última Respira Agora é muito parecido Só que a gente vai encostar o último pé no chão Ele não vai ficar no alto já para a próxima Vamos lá? Aqui, ó Fazer devagar, ó Direito, esquerdo Direito, esquerdo, pisa Antes ele não pisava Ele ficava no alto, ó Esquerdo, direito Esquerdo, direito Pisou Direito, esquerdo Direito, esquerdo Pisou Tá, ó Vai ser dessa forma Agora eu encosto o pé no chão Eu já não fico pronto já para ir para a próxima Vamos lá? Prepara Vou fazer a primeira devagar, ó Esse aqui é uma escada de agilidade, ó Uma volta Vou acelerar Duas voltas Duas voltas Três voltas Quatro voltas E cinco voltas E respira Vamos para o último Vem comigo O último Simplesinho Pulando com os dois pés Indo de frente Em todos os quadrados Então vamos lá Começou Pulou 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 Uma Voltou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Isso Vamos repetir isso que vocês já aprenderam Vamos lá Vamos lá Não para não Um Três Três Quatro Último Cinco E acabou E acabou Deixe o braço Deixe o braço solto Respira 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 Vai desenrolando Vai aproximando os pés Respira fundo Sobe o braço Estende E volta De novo Inspira Sobe E relaxa Aê E nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Bebam bastante água E até a nossa próxima aula Aquele super beijo E tchau, tchau